É o Rivaldinho, tá ligado? Mais uma dele, brota porra Essa vai pra danadinha que gosta de dançar Quando escuta esse som fica descontrolada Vai chacoalhar, vem chacoalhando do jeitinho Que tu sabe Rivaldinho tá gostando Vai chacoalhar, vem chacoalhando do jeitinho Que tu sabe Rivaldinho tá gostando Vai chacoalhar, vem chacoalhando do jeitinho Que tu sabe Rivaldinho tá gostando Vai chacoalhar, vem chacoalhando do jeitinho Quem não dá pra mim? Essa vai pras Donadinhas que gostam de dançar Quando escuta esse som fica descontrolada Vai chacoalha Vem chacoalhando do jeitinho que tu sabe Imbaldinho tá gostando Vai chacoalha Vem chacoalhando do jeitinho que tu sabe Imbaldinho tá gostando Vai chacoalha Vem chacoalhando do jeitinho que tu sabe Imbaldinho tá gostando Música Música